Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai mostrar como trocar o microfone do celular A gente vai utilizar aqui duas placas de sucata para servir de cobaio para a gente Para a gente fazer esse procedimento e passar assim para vocês Os processos que tem que ser feito para você ter uma troca com sucesso Aqui a gente tem duas placas de sucata como eu falei Nessa placa aqui, para retirar ele é bastante simples Como é uma placa de sucata, você não vai se preocupar em proteger os componentes A não ser que você queira ela para a finalidade Então a gente vai aquecer por baixo, a gente colocou um pouquinho de fluxo aí A gente vai aquecer ela por baixo e vamos retirar Aproximei mais a câmera aqui, o microfonezinho é esse aí que você está vendo aí no vídeo Sempre conferindo para ver se o microfone soltou Aí a gente puxa com a pinça Retira para um local seguro E prontinho, a gente removeu o microfone Como eu falei, essa placa aqui é uma placa de sucata Então a gente não pôs nenhuma proteção para isso Agora para a gente substituir para a outra placa No caso, que seria a placa do cliente Aí sim a gente vai ter que proteger todas as partes Para não queimar os outros componentes Nem derreter algum conector ou alguma coisa assim do tipo E para isso a gente vai proteger a placa com uma fita reflexiva A fita reflexiva, essa fita de alumínio aqui Essa fita de alumínio Ela é uma fita que ela repele o calor Então a gente vai proteger As partes que a gente não quer que aqueça na hora Vamos pegar a placa do cliente, no caso Vamos colocar aqui no Bom, aqui a gente vai cobrir a parte do conector Perceba aí, o conector de carga do celular Ele tem algumas partes plásticas que ficam por dentro Se não proteger, acaba derretendo Então a gente vai proteger A gente vai pegar também um outro pedaço de fita maior E vai proteger os componentes que ficam na placa E vamos proteger de forma a deixar apenas o local que vai ser aquecido Para retirar o conector Aliás, retirar o microfone O microfone com defeito Então, ó, protegendo bem Prontinho, ó Vou aproximar aqui a câmera para vocês verem Onde fica o local onde vai ser soldado O local onde vai ser soldado o microfone No caso são esses pontos aqui, ó Os pontinhos aqui, ó Então a gente vai Agora a gente vai colocar o microfone novo E fazer o procedimento para soldado A gente vai pôr um pouco de pasta de solda O fluxo de solda E aqui, pessoal, vai um detalhe Muito importante Que é você adicionar um pouquinho de solda Aqui, ó Deixa a câmera focar, ó Um pouquinho de solda aos contatos do microfone, ó Perceba Se você adicionar um pouquinho de solda Vai ajudar muito na hora da soldagem Se você colocar apenas com a solda que já tem Aí fica complicado Você pode ter algum tipo de problema Focando Perceba que esse furinho do meio Para onde sai o som Você tem que deixar ele desobstruído No caso aqui a gente já Ele obstruiu, mas a gente conseguiu A câmera não está focando direito Mas a gente conseguiu tirar a solda Que ficou no furinho aí Então a gente vai colocar o A gente vai colocar o microfone novo A gente adiciona um pouco de fluxo Ou pasta de solda Antes Prontinho E aí a gente posiciona Depois de adicionar a pasta A gente posiciona o O microfonezinho no local Obedecendo a pinagem dele Que ele tem os contatos embaixo A gente tem que obedecer a pinagem Vamos aqui aproximar para ver Se a gente viu os contatos direito Esses contatos aí Ele tem que coincidir com o que tem na placa Então a gente vai colocar agora Posicionando mais ou menos em cima De onde ele vai ficar E agora a gente vai aquecer Pela parte de baixo da placa E vamos esperar ele dar uma espécie de dançada Por cima da solda Indicando que a solda do microfone Grudou na solda da placa E aí para conferir A gente vai dar uns toquinhos nele De leve E aí ele tem que ir e voltar Perceberam? Perceberam como ele dançou aí? A gente dá agora um toquinho de leve E a gente percebe que o microfone vai e volta Perceberam? Isso indica que a nossa soldagem foi perfeita E prontinho A gente realizou uma troca de microfone Feita de ótima qualidade E que seu cliente vai gostar muito Então é isso aí pessoal Essa dica aqui é uma dica rápida Que a gente está fazendo aí para vocês Espero que vocês gostem Compartilhem aí o vídeo Comentem E se inscrevam no canal Muito obrigado E tchau Até a próxima